Música Olá, boa noite. Angola, boa noite. A Polícia Nacional desativou o Conselho de Vigilância Comunitária, popularmente chamado de Turma do Apito, no Sambizanga. São brigadas jovens de comunidade que combatem a criminalidade. A população, entretanto, não está satisfeita com esta medida da Polícia. A Polícia Nacional, através da sua Direção de Investigação de Ilícitos Penais, após ter realizado uma micro-operação no Distrito Urbano do Sambizanga, no município de Luanda, desativou a conhecida Turma do Apito por entender que o grupo de suposta Brigada de Vigilância Comunitária se dedicava à prática de diversos crimes, com realce para os de sequestro, tortura e agressão física. A decisão da corporação deixou insatisfeita a população. Eles estão nos tomando, de dia e noite, eles estão nos tomando conta. E nós aqui, a barilha, acabou graças a eles. Nós próprios é que sabemos onde estão os barilhas. O descontentamento da população com a desativação da Turma do Apito estendeu-se até a este pequeno mercado informal, no bairro Cadipovo. O porta-voz da Turma do Apito entende que, com a extinção da Brigada, a paz social poderá estar ameaçada na comunidade. Desde sexta-feira para cá, temos muitos roubos a nível do Distrito Urbano de Sambizanga. Nós queremos aquilo que é a paz social da nossa população. Quanto à suposta cobrança feita às vítimas de assaltos para reaver os pertences roubados, a Brigada de Vigilância Comunitária alega tratar-se apenas de ajuda de bens alimentares. Na verdade, quando nós resolvemos um caso envolvido em valores ou meio recuperado, o que acontece? Este mesmo munícipe, uma vez que nós não somos, não temos fonte de rendimento, nem se ajuda com uma alimentação. Ele vai fazer uma cesta básica e vai doar na Brigada de Vigilância. Aquilo para nós nos mantermos com força, para fazer o trabalho de patrulhação. Bastaram apenas quatro dias, desde a paralisação da Turma do Apito, aqui no Distrito Urbano de Sambizanga, para os miliantes começarem a fazer das suas. Por exemplo, aqui no bairro Cadipovo, duas residências e esta cantina foram assaltadas pelos miliantes. Aqui nesta cantina, os miliantes fizeram uso do teto para entrar, aonde utilizaram esta pequena arca e também este banco. Segundo um dos funcionários, com eles foram levados alguns bens alimentares e também quantias monetárias. Quando nós chegamos, encontramos tudo já, tudo aqui no chão, alguns sumos estão abertos, leite e se tirou também o cartão do coiso, da câmera. Só ontem que disseram que apresentaram na televisão que tem que acabar, já começam os assaltos. Não pode, nós temos que velar para isso. Aqui eu sou inclinadora da casa, às vezes nem vai me acreditar que fui eu mesmo, que se foi um assalto, ou eu que peguei, rompi e vendi. Entretanto, o porta-voz da Direção de Investigação de Ilícitos Penais considera que a turma do Apito contrariava a lei orgânica sobre a organização e funcionamento da Comissão de Moradores. Ocorriam situações de tratamento, no entanto, desumano contra outros cidadãos que esforçavam as pessoas a pagarem valores monetários para poder reaver os seus meios recuperados pela turma do Apito, antes furtados pelos marginais. E também os marginais detidos eram torturados, havia um tratamento desumano. A Brigada de Vigilância Comunitária, vulgo Turma do Apito, foi criada em 2020 com o objetivo de frear a onda de crimes no Sambizanga e com o auxílio da administração local, ajudar a Polícia Nacional a devolver o sentimento de segurança na comunidade. Outros assuntos para hoje. A avaliação da população do Moxico, velho que clama por serviços sociais básicos. E também temos outras informações no dia de hoje. O ministro Teto António está na China para uma visita de quatro dias. A TAC tem o novo Conselho de Administração eleito na Assembleia de Acionistas. Lançada no Moxico a campanha de alfabetização. A Viana continua a liderar os casos de violência contra menores. O AMBO acolhe a iniciativa do Agroecológico, com exemplos sustentáveis de gestão de terras. Terça-feira, 5 de dezembro, o Giração Jornal começa agora. Para a família trata-se de uma perda. Jornalismo diferenciado. E ainda na sede da criminalidade. É o caso que marcou a semana. É atirar o esquadra móvel nesta vala. Porque a situação perdeu o controle. Só neste espaço moram mais de 10 famílias. Moradores adaptaram neste percurso. Após uma redução dos preços da cesta básica. Terão financiamento do Banco de Comércio. 365 dias de dedicação, rigor e excelência. O encaminho aumentou. Registar carência do produto. A maioria desses casos. Temos a opção. Temos a opção. Temos a opção. Temos a opção. Pede Girasol em Nairobi, capital do Quênia. Preocupações relacionadas à mobilidade. Vieram também a busca de estabilidade social. Será implementado no próximo ano. Tudo sobre o país e o resto do mundo, de segunda a sábado. As condições de vida e de mobilidade. E vai beneficiar cerca de um milhão de pessoas. O alvo do ataque foi a Academia Militar em Homs, na Síria. A Amnistia Internacional sumou a investigação urgente. Começamos com o futebol. Girasol Jornal. Olá, boa noite. Bem-vindos. Credibilidade. Novamente, Angola, boa noite. A comunidade do bairro Castilho, na cidade de Menong, beneficiou de uma escola de alfabetização. A iniciativa foi do MPLA. O ato acontece na história do lançamento da campanha nacional de alfabetização, que o Conte Cubango acolheu hoje. Reduzir a taxa de alfabetismo no país é um dos objetivos do Partido no Poder. Foi inaugurado nesta terça-feira a primeira escola de analfabetização do MPLA, na cidade de Menong, na província do Cuando Cubango. A população do bairro Castilho, em Menong, abraçou a iniciativa do partido com muita satisfação. O exemplo é dessas mulheres que, apesar das idades, mostraram que o saber não ocupa lugar. A escola conta com duas salas de aulas. A previsão é de 135 alunos por turnos. A mesma foi inaugurada pela vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, que falou dos benefícios da nova Casa do Saber. Está aqui a oportunidade para aprenderem a ler e a escrever. Está aqui uma prova de que o MPLA continua ao lado do seu povo. Porque o MPLA tem consciência que a força do MPLA reside no povo. Na mesma senda, foi lançada oficialmente hoje a campanha nacional da alfabetização nas terras do progresso, Cuando Cubango. Hoje temos, no Cuando Cubango, 6.094 alfabetizandos matriculados. 166 salas de alfabetização disponíveis. E 65 alfabetizadores estão mobilizados para os dois turnos, de manhã e de tarde. Estimados camaradas, o oitavo congresso ordinário do nosso partido e o programa de governo que apresentamos aos eleitores em agosto de 2022 estabeleceram a questão da alfabetização como uma das prioridades na medida em que o país ainda registra jovens e adultos que precisam de ser alfabetizados. Está aqui uma prova clara e evidente que o MPLA continua a pensar no seu povo. Viana continua a ser um dos municípios que lidera os casos de agressão física e maus-tratos contra a criança. Para reverter o quadro, a administração local tem arranjado mecanismos para promover e proteger os direitos da criança. Os números aumentam todos os dias. Mais de 400 casos de violência contra a criança foram registrados no município de Viana pela Organização Não-Governamental Cuidados de Infância. Esta situação preocupa os munícipes da localidade. Realmente é algo que inquieta-nos bastante. Dizer que cá em Viana, ultimamente o número de violência contra a criança está a aumentar. Eu não sei se é por causa das necessidades ou daquela exigência do pai ir atrás das coisas e muitas vezes nós voltamos frustrados e se calhar estamos a perder aquele amor pelas crianças. É uma situação que devemos resolver com urgência. Se nós estivermos lá no bairro onde eu vivo, eu presencio muitas situações dessas. Irmãs batendo as crianças, pai e muito mais. Por exemplo, tem aqui grupos de indivíduos que lutavam com katanas e as crianças, uma criança desocupada, uma criança que não vai à escola, uma criança que não tem acompanhamento dos pais. Essa criança está sujeita a ser agredida, está sujeita a ficar em grupos. O que é necessário é que as pessoas devem, de facto, trabalhar mais. Delinquência e também da agressão das crianças, porque uma pessoa é desocupada, está agredindo as crianças porque não há acompanhamento dos pais e tanto das próprias instituições. Fortalecer as instituições intervinientes para dar resposta aos casos de abusos contra menores é o objetivo do workshop, realizado nesta terça-feira pelo Instituto Nacional da Criança, a ONG Cuidados de Infância e a Administração Municipal de Viana. A princípio, Viana é um dos municípios signatários do processo amigo da criança e a nossa maior preocupação aqui é o grau de cumprimento dos 11 compromissos. Por isso é que, a essa altura, estamos a realizar esse workshop com os vários intervenientes, tal como diz a Lei 25.11, que é a Lei de Proteção e Desenvolvimento Integral da Criança. A princípio, nós estamos a gerir o projeto localmente de sensibilização, que é o SOS Criança. E, a essa altura, os dados colhidos pelos nossos técnicos, os que temos, os de maior controle são os de abuso sexual de crianças fora do sistema de ensino, que dão ali, a essa altura, dos quadros que nós temos registrado, mais de 450 crianças. Então, há uma necessidade de capacitar esses atores que fazem parte da rede de proteção à criança. E esta é uma preocupação da Administração Municipal e daqui saíram recomendações onde nós já temos estado a trabalhar. Na verdade, esta situação de crianças na rua e de rua é um fenômeno que se deve analisar e se deve fazer estudo todos os dias. Para a proteção e promoção dos 11 compromissos da criança, está em vista a criação de uma base de dados. Estamos aqui a falar da rede. A rede é um espaço, como dizíamos, onde vai envolver todos os atores, a sociedade civil, a igreja, enfim, o Estado, naquelas questões que, por vezes, não chegam às instituições do Estado, do Governo. E, a nível das comunidades, vão levantando essas questões, vão analisá-las. Aquelas que forem possíveis, dar solução localmente, dá solução. O município de Viana conta com mais de 70 mil habitantes. E seguimos para o leste do país, no Moxico. A população clama por serviços sociais básicos. A região do Moxico Velho, os habitantes sofrem com a falta destes serviços tão essenciais para a população. A povoação do Moxico Velho, dista a 16 quilômetros da cidade de Olena, existe há 106 anos. Foi aqui onde começou a história do Moxico. A picada cheia de charcos dificulta a marcha dos automobilistas para chegar à sede. Lugar produtivo desde o tempo colonial. É melhor que o Executivo nosso provincial veja e reveja o mau estado das estradas terciárias, sobretudo a que eu me refiro. Porque nas estradas terciárias é onde efetivamente se encontra todo o produto que as pessoas precisam. o Moxico Velho é muito útil na produção de mel, o bombom, a mandioca, o maçã, o maçã, o maçambala, a ginguba, enfim, muita coisa que aqui se faz, mas devido ao mau estado da estrada, faz com que as outras pessoas que tenham as mesmas ambições de poder dar o seu máximo na agricultura e, portanto, acabam de conhecer outros destinos, portanto, deixando desta feita o Moxico Velho em maus lições. Porque tem muitas lagoas, tem muitas potopotas, nós que andamos, passamos nesta via, sofremos muitos. Além do mau estado das vias de acesso, a falta de água e os serviços de saúde preocupa os moradores desta localidade. O bairro onde estávamos não tem água, o rio é distante, é por isso que estamos lavando o chá. Então, queremos pedir ao governo também nos ajudar sobre o hospital e a estrada e também a água, verem nessa situação. É isso que também estamos a pedir ao governo, também para não nos meter atrás. Nós também somos o povo dele, a comunidade precisa também do governo, o governo também tem que ter atenção da comunidade. Um local histórico que deu origem à atual província do Moxico, mas o abandono da antiga administração, dirigida pelo português Antônio de Almeida, primeiro governador do Moxico, preocupa as autoridades culturais. A administração municipal do Moxico e o governo províncial do Moxico, se fala dos monumentos e sítios, esse é um local que deve ser preservado. Não podemos as histórias novas guardar sobre ser conservadas. E a história que nos faz parte do tal decreto de 1917 é aqui onde estamos. É daqui que partiu o nome Moxico, expandiu-se a todas as localidades. Falta de condições sociais na antiga capital administrativa do Moxico Velho, preocupa a população e as autoridades culturais na província do Moxico. A cidade do Ambo acolhe o primeiro Fórum Agroecológico com bons indicadores. Durante dois dias foram discutidos diversos temas, com realce para a segurança alimentar e políticas da promoção de agroecologia em Angola. No Ambo existem bons exemplos sustentáveis de gestão de terras. Construindo comunidades resilientes através da agroecologia, será possível reduzir o uso de químicos nos nossos solos. É um projeto do Ministério do Ambiente e tem o apoio técnico da FAO e dentro do projeto um dos objetivos é também a capacitação e dentro dessas capacitações constam os fóruns agroecológicos, que por sinal são os primeiros a serem realizados a nível do país. Foram identificados alguns casos de sucessos com iniciativas agroecológicas e também durante a abertura do fórum ontem foram apresentados esses casos de sucessos. A Faculdade de Ciências Agrárias tem preparada tecnologias para assegurar a redução da emissão do dióxido de carbono na atmosfera. Encarar o desenvolvimento dos agroecossistemas tendo em conta as alterações climáticas. E estamos a preparar um novo recurso tecnológico chamado Biochar, o qual tem um contributo bastante elevado para a redução das emissões de dióxido de carbono. A participação das comunidades na proteção do ambiente e promoção da biodiversidade visa melhorar igualmente a produção de alimentos no país. Sabemos que atualmente nós estamos a sofrer com as alterações climáticas, então nós devemos capacitar os nossos agricultores a poderem ter práticas agrícolas mais amigas do ambiente e de modo a terem também maiores rendimentos, porque podem diversificar as suas atividades, haver uma produção animal, florestal e agrícola, haver um melhor aproveitamento dos solos em vez de utilizarem os adubos químicos, começarem a utilizar mais adubos orgânicos e assim permitir que os solos sejam melhorados na sua fertilidade e na sua retenção de água. A nível do país já é conhecido, já se pratica, já há muitos agricultores familiares, empresariais que já praticam agroecologia, como por exemplo, quando Cubango, tivemos experiências de quando Cubango, que a nível da agricultura familiar e aquelas utilizações de agrotóxicos é bastante reduzida. Tivemos os exemplos de encabinda, também os agricultores raramente utilizam agrotóxicos. Os agrotóxicos não são do todo mal, o grande mal é a utilização, a forma que é utilizada. Essa forma que é utilizada é que prejudica os solos, é que prejudica o ambiente, é que prejudica a saúde. O Fórum de Agroecologia tem fornecido aos camponeses técnicas de gestão sustentável de terras. Angola conta atualmente com quatro centros agroecológicos nas províncias de Cabinda, Quando Cubango, Namibe e Uambo. Realmente aqui não é importante preservar o solo e hoje, 5 de dezembro, é o Dia Mundial do Solo. Com certeza e, claro, preservar para as próximas gerações. Trabalhadores angolanos em Portugal e portugueses em Angola vão passar a descontar para a segurança social nos respectivos países. A medida é fruto do compromisso denominado Benguela, assinado entre a Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social de Angola e a Ministra Portuguesa do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Os governos portugueses e angolano assinaram um acordo depois de 20 anos de negociações que permite aos trabalhadores dos dois países ter os direitos sociais e laborais reconhecidos, nomeadamente a reforma, no fim da carreira contributiva. A ministra portuguesa do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social explicou que o acordo poderá entrar em vigor em janeiro de 2024 e visa garantir que os trabalhadores portugueses e angolanos tenham os seus direitos de proteção e segurança social garantidos. Um compromisso importante, chamámos de compromisso de Benguela, que é um compromisso para a operacionalização do acordo entre os dois países, entre Portugal e Angola, para intercâmbio e para a garantia da articulação entre a Segurança Social em Angola e a Segurança Social em Portugal. Significa o reconhecimento, no fundo, dos direitos, garantir que um trabalhador angolano que trabalha em Portugal tem direito a que depois haja a contrapartida e haja a transmissão da sua situação dos seus direitos para Angola e o mesmo para, relativamente aos trabalhadores portugueses que estão em Angola, quando regressam a Portugal. Isto, no fundo, é cumprir exatamente a garantia de uma proteção social ao serviço de trabalho digno e ao serviço dos cidadãos entre aqui Portugal e Angola. Acho que é um dia histórico. O nosso compromisso aqui é de operacionalização deste compromisso, deste acordo, de forma a garantir que no dia 1 de janeiro de 2024 está completamente operacional. Numa entrevista exclusiva à Rede Girasol, a ministra do MAPTES confirmou que a entrada em vigor do acordo em janeiro ou fevereiro do próximo ano depende de alguns acertos técnicos entre os dois países. A nossa visão, enquanto partes do acordo, a visão de Angola e a visão de Portugal, era que tudo devesse ser feito para que entrasse em vigor em janeiro. Portanto, estamos muito próximos das nossas expectativas. Mas deixa-me dizer o seguinte, isso é a nossa previsão. Poderá, em função dos trabalhos técnicos que estamos a fazer, não ser necessariamente em janeiro e ir um bocado para mais, se calhar para fevereiro, ou ser mesmo em janeiro. Isto tudo vai depender de uma série de acertos técnicos que estamos a fazer. Como sabem, os acordos carecem depois de dados técnicos para a sua implementação e, no caso em concreto, nós estamos a referir que os aspectos técnicos relativos à portabilidade das prestações sociais de Angola para Portugal e de Portugal para Angola, não são feitas em mãos, são feitas por via de bancos. Tereza Rodrigues Dias disse ainda que, neste momento, equipas técnicas angolanas e portuguesas estão a trabalhar para se definir com os bancos como o acordo irá funcionar na prática. Nós temos aqui as nossas vertentes, as nossas limitações legais para as prestações sociais, temos Portugal como outra realidade em termos de prestações sociais e, portanto, a questão que se coloca é como é que isto vai se processar no plano prático. E é para isso que as equipas técnicas, quer portuguesas, quer angolanas, estão a trabalhar e já o trabalharam, estão já na fase final dos seus trabalhos, incluem, inclusive, os nossos bancos que também poderão ser os nossos intermediários na portabilidade das prestações de um lado para o outro e, também, depois, o trabalho maior que tem estado a ser feito é sabermos se, efetivamente, este mecanismo de uso por via do banco das transferências de um lado para o outro estes custos são aportáveis a quem? Quem é que fica com os custos? O pensionista? O Estado? Ou os Estados? E é para isso que estamos a trabalhar. As nossas leis não estão muito claras relativamente a isso e, no plano prático, temos estado a fazer alguns exercícios para conseguirmos aprimorar. Neste momento, nem sequer adianta dizer quem é que vai assumir os custos, como é que isto vai ser feito. Como disse, os trabalhos estão a culminar e isto, inclusive, temos preparado uma equipa técnica que se vai deslocar dentro dos próximos dias a Portugal para, com a equipa portuguesa, tentarmos encerrar, em definitivo, os aspectos técnicos. A ministra garante que o acordo vai sim entrar em vigor no próximo ano e que, por agora, o foco passa pela identificação dos fiéis beneficiários. Dizer e garantir aos nossos concidadãos que este é um exercício que estamos a fazer há um ano que, na verdade, decorre dos acordos que já estão subscritos a mais de 20. E, depois, precisamos, efetivamente, no plano prático, também precisamos fazer isso, saber, efetivamente, quais eram, no universo de angolanos que trabalham em Portugal, que há onde merecer esse benefício, quantos portugueses temos em Angola que vão culminar a merecer esse exercício e, como sabem, aqui, às vezes, os dados estatísticos culminam com alguns exercícios que não são feitos liminarmente em 12 ou 3 dias. Portanto, isto, no fundo, para referir que temos a vontade política e técnica de encerrarmos esse expediente, porém, pedimos um bocadinho de calma aos nossos concidadãos porque é uma questão que, como sabemos, vai beneficiar muitas famílias. Segundo dados oficiais, são controlados em Portugal cerca de 26 mil trabalhadores angolanos a descontar ativamente para a segurança social. Portanto, estima-se que tem cerca de 70 mil trabalhadores portugueses a trabalhar em Angola. O Governo pretende avançar com o imposto de 10% sobre as transferências monetárias para o exterior do país. Esta iniciativa consta da proposta do Orçamento Geral do Estado para 2024. A taxa especial a ser cobrada nas operações para o estrangeiro visa mobilizar receitas adicionais, incentivar a contratação de serviços localmente e reduzir a pressão sobre as divisas. O assunto continua em discussão nas comissões de especialidade da Assembleia Nacional, mas a ministra das Finanças, Vera Davos, defende a necessidade de ser aprovado. Mobilizar receita adicional com essa contribuição de natureza transitória, por isso é que não consta de nenhuma lei definitiva, bem através da proposta de lei do OGE, modo que reforça a receita expostada. O segundo objetivo é incentivar a contratação de serviços localmente, modo que há um conjunto de empresas públicas, institutos públicos, empresas privadas, cuja tendência natural é contratar serviços no exterior, que entendemos que poderia muito bem ser contratado localmente. E um terceiro objetivo é mitigar a pressão que é exercida sobre o mercado cambial. Vera Davos adianta que, à luz da proposta que foi feita, deverão ficar isentos desse imposto especial, os setores dos petróleos e dos diamantes, o pagamento de faturas para a saúde e educação, e ainda a compra de bens e mercadorias, devendo ser cobrado essencialmente sobre as operações das empresas. Estamos a querer excepcionar os operadores dos setores petrolífero e diamantífero, mesmo para dar estabilidade contratual, para que não se coloque a contribuição em cima de acordos que já foram estabelecidos. Por isso é que eles são isentos. Estamos a propor também isentar toda a aquisição de bens, mercadorias, de modo que as empreendedoras que têm que comprar roupas, o que for, não pagam a contribuição especial. Seja por transferência, as transações com cartões de crédito também não pagam a contribuição especial. Pagamento de faturas para a educação e saúde também não pagam a contribuição especial. Repatriação de dividendos também não paga a contribuição especial. Estamos mais inclinados para poder retirar as operações unilaterais e focar nas empresas. Na ótica do economista Pedro Coassa, o governo precisa analisar até que ponto esta contribuição poderá afetar os empresários. O economista afirma ainda que esta medida pode contribuir para o aumento da informalidade. Penso que no atual cenário econômico em que o país se encontra, em que nós temos um lento crescimento e uma taxa de desemprego muito alta, uma inflação também extremamente alta. E mais recentemente, para tentar conter este processo, o Banco Central elevou a taxa básica de juros. Qualquer medida que visa, portanto, contrair o nível de atividade econômica, penso que acabará por ter efeitos nefastos para a economia. Eu penso que tem que se rever, em certa medida, a taxa de 10% é extremamente alta. Penso que uma taxa que ronde pelo menos 3,7%, 2% ou 1,75%, penso que poderia permitir o governo arrecadar, tanto no médio, no curto e no longo prazo, e também poder estimular ainda mais a atividade econômica. Executivo angolano defende a aprovação do imposto de 10% sobre as transferências monetárias para o exterior do país. Angola, novamente, boa noite. Estamos a informar para o país e para o resto do mundo. ATAQ, Linhas Aéreas de Angola, conta desde hoje com o novo Conselho de Administração. O novo Conselho foi formalizado hoje durante uma Assembleia Extraordinária da companhia. Licenciado e mestrado em Economia Financeira, António dos Santos Domingos é o novo presidente do Conselho de Administração da Companhia Aérea Nacional, TAG, nomeado hoje em Assembleia Geral Extraordinária da companhia, que nomeou também Nelson Pedro Rodrigues de Oliveira como novo presidente da Comissão Executiva. O novo presidente do Conselho de Administração da TAG, Santos Domingos, carrega uma vasta experiência construída ao longo de mais de 30 anos, com passagem pela liderança de empresas como Sonangol, Sonair, Elimalongo, Sonageza, Banco Caixa Angola, Sonagás e Banco de Desenvolvimento de Angola. Já Nelson de Oliveira regressa a casa onde, ao longo de 38 anos, desempenhou várias funções técnicas, evoluindo para funções séniores de direção e na componente da manutenção e engenharias. O agora presidente da Comissão Executiva é licenciado em gestão de empresas com especialidade em gestão de transporte aéreos e ainda licenças e certificações da Autoridade Nacional de Aviação Civil e da Administração da Aviação Federal norte-americana. A Assembleia Geral Extraordinária da TAG nomeou Miguel Carneiro para o cargo de administrador não executivo. Do antigo Conselho, mantêm-se em funções os administradores executivos e administradores não executivos. Segundo uma nota assinada pela Assembleia Geral de Acionistas da TAG, a escolha dos novos gestores responde assim à necessidade de um maior e mais robusto alinhamento do processo de recuperação da companhia aérea iniciado em 2021. Estão concluídas as obras da primeira infraestrutura do Serviço Integrado de Reconversão da Economia Informal e será inaugurada na próxima semana. A instituição vai albergar vários serviços, como o guichê único da empresa, o Instituto Nacional de Segurança Social e o INAPEM. As primeiras instalações do Serviço Integrado de Apoio à Reconversão da Economia Informal, Sirei, abre portas no dia 13 do corrente mês no mercado do Catinton, em Luanda. O secretário de Estado para a Economia, Ivan Marques Luiz Santos, disse que dos 9 milhões de pessoas que trabalham no mercado informal, 5 mil são mulheres. Nós, em termos de estimativa, sabemos que os últimos dados é que a nossa informalidade ronda a volta de 9 milhões de agentes econômicos, o que representa 80% de informalidade, em função do total de agentes econômicos formais, ou seja, do emprego, e dos quais 5 milhões, dos 9 milhões de informais, 5 milhões retrata, ou seja, as mulheres. E é nesse sentido que nós gostaríamos de inverter este quadro da informalidade, no nível alto de informalidade, que nós ainda continuamos a testemunhar cá no nosso país. Então, é nesse sentido que o Ministério da Economia e Plenamento, dentro do que são as políticas desenhadas pelo governo de Angola, pelo Executivo, decidimos então dar corpo a esta iniciativa, que é o CIREI, o Serviço Integrado para a Reconversão da Economia Informal. O CIREI é um dos instrumentos sólidos que vão garantir a prestação de serviço permanente de formalização das atividades econômicas informais e dos serviços de proximidade, tal como explica o Secretário de Estado para a Economia, Ivan Marques dos Santos. Dentro deste serviço, ou seja, do CIREI, nós podemos encontrar, por exemplo, a questão da atribuição do NIF, que é importante para quem desenvolver uma atividade econômica formalizada, a própria inscrição na Segurança Social, que é, se não, um dos benefícios essenciais para os nossos formalizados, para quem trabalha. Estamos a falar a questão da capacitação dos micro-operadores, certificação, micro-crédito e também a questão da inclusão financeira e a própria bancarização. Nós também acreditamos que, através da própria inclusão financeira, conseguimos, assim, tornar as operações mais seguras e mais disruptivas e mais aceleradoras. O Serviço Integrado de Apoio à Reconversão da Economia Informal CIREI vai atender mensalmente mais de 240 mil pessoas. O Banco Nacional de Angola garante que vai continuar a apoiar os operadores econômicos e a banca comercial. O assunto esteve em análise no 12º Fórum de Economia e Finanças, promovidos para a banca. No Fórum, a abordagem sobre a urgência da diversificação econômica em Angola, crucial para o crescimento sustentável e a redução da dependência do petróleo, foi amplamente discutida da parte do Banco Nacional de Angola a garantia de um contínuo apoio às políticas que deverão estimular o desenvolvimento do país. Permitam-me destacar os números referentes ao aviso número 10, barra 23, de 6 de abril, que sinalizam que este tem tido um impacto significativo no crédito à economia. Desde a sua implementação até outubro do corrente ano, foram disponibilizados em projetos de crédito contratualizados pela banca comercial mais de um bilhão de quanzas, o que corresponde a 16,36% da carteira global do crédito bancário e 78% da carteira de crédito alocada para o setor real da economia, com destaque para os setores da indústria transformadora, mas sobretudo da agricultura, produção animal, caça, floresta e pescas. O Banco Mundial tem dado o seu contributo por meio de financiamento de projetos de investimentos nos setores da saúde, água, energia, educação, digital e proteção social, setores chaves para o desenvolvimento do capital humano e da diversificação econômica. Nos cálculos para a identificação dos setores prioritários, tendo em vista o acelerar da economia, a agricultura não pode ser esquecida. O que é certo é que continuamos a bater na mesma tecla. No entanto, parece-me justo referir que nunca, desde 1975 como hoje, podemos perceber o peso político da agricultura. No desafio da diversificação econômica, a Banca Comercial Angolana quer se posicionar como uma verdadeira parceira do Estado. Nós temos estado hoje com alguns produtos de microcrédito, porque a diversificação da economia não se faz só com a agricultura. Alguns produtos de microcrédito, posso fazer aqui referência ao nosso Adianta Já, que é um produto com uma boa perceção a nível do mass market, da população que tem de baixa renda. É um produto que o cliente não precisa de ter domiciliação de salários. É um produto em que apenas basta ser cliente BAE, ter uma relação com o BAE, e conforme esta relação poderá subscrever em dois, três minutos, na sua própria casa, este produto de crédito. Temos também o desafio da literacia financeira e da inclusão financeira, para que nós possamos ter clientes mais bem informados, melhor servidos, e também que possamos ter produtos que sejam realmente produtos bancários, produtos financeiros, que sejam produtos que estejam o serviço da nossa economia e da nossa população. O evento marcou também o 25º aniversário da Banque. O ministro das Relações Exteriores, Teto António, está em Beijing, na China, e vai durante quatro dias tratar de acordos de cooperação com seu homólogo, Wang Yi. O ministro Teto António vai também à cidade de Shenzhen, a capital da tecnologia da China. O aprofundamento da cooperação bilateral das duas nações, que levam no seu portfólio 40 anos de relações diplomáticas, é dos pontos-chave da agenda do governante angolano, que nesta quarta-feira tem encontro agendado com seu homólogo, Wang Yi. Para além de Beijing, Teto António desloca-se à Shenzhen, capital da tecnologia da China, da indústria farmacéutica e líder mundial na fabricação de dispositivos médicos, uma região que na última década avançou imenso na indústria do hardware, sendo que muito recentemente tornou-se num grande centro para empresas europeias, dos Estados Unidos e grande parte do continente asiático. As relações entre Angola e a República Popular da China são consideradas estratégicas cujas raízes baseiam-se nos anais da história de luta caracterizada por similitudes que ambos os povos e países levaram a cabo para sua libertação. O estado atual da cooperação bilateral entre os dois países é tido como privilegiado com tendência da sua elevação ao nível de excelente. Na pista do Aeroporto Internacional de Beijing, esteve o embaixador extraordinário e plenipotenciário de Angola na China, João Salvador Neto, e o diretor-geral do Departamento para a África, Wang Peng, funcionários da Missão Diplomática Angolana e do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China. Angola e a Nicaráguas querem dar um novo impulso na cooperação. O assunto dominou o encontro entre a presidente da Assembleia Nacional e o embaixador da Nicarágua. O embaixador Roberto Morales reconheceu o trabalho que está a ser feito pelas autoridades angolanas para o desenvolvimento do país. É dos países mais pobres da América Central. Entretanto, a Nicarágua tem uma economia baseada na agricultura, indústria e no comércio. Setores alistados nos desafios da diversificação da economia angolana. Entre os produtos mais cultivados estão a cana-de-açúcar, o milho, o arroz, a banana, o feijão e o algodão. Reconocemos o grande trabalho que vem desenvolvendo o povo angolano e o governo para conseguir manter a paz e poder brindar uma oportunidade de desenvolvimento para a sua população. O mesmo esforço que fazemos os nicaragüenses para brindar oportunidades a nossa gente, defender a paz. Vamos desenvolver uma agenda de trabalho que nos permite estabelecer grupos de amistade parlamentares entre o Parlamento Nicaragüense e o Parlamento de Angola e poder também desenvolver um programa de trabalho para compartilhar experiências em diferentes áreas de benefício. O diplomata que chegou a Luanda recentemente foi recebido pela Presidenta da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira. No centro da conversa, há necessidade de uma maior cooperação entre os dois países. Para tal, Roberto Morales enunciou mesmo a agricultura como o gancho forte para o estabelecimento do intercâmbio desejado. Mas sim, nós vimos como prioridade a agricultura, compartilhar experiências no área agrícola e no área social. Recebemos esse mesmo mensagem de parte da Presidenta de fortalecer os laços de amistade e de unidade. Essa é a melhor garantia que podemos receber para poder começar a trabalhar e criar um programa de projetos que podemos ir desenvolvendo no caminho. Roberto Morales foi acreditado a este ano como o primeiro embaixador da Nicarágua residente em Angola, país cujas relações diplomáticas foram formalmente estabelecidas em 6 de setembro de 1979. Começou hoje, em Luanda, o Fórum dos Comitês Locais de Direitos Humanos. A atividade visa discutir o estado dos comitês nas 18 províncias do país. Os comitês humanos ainda preocupam os comitês locais, motivo este que resultou num fórum com os representantes de cada organismo provincial para o aprimoramento da Estratégia Nacional. Por exemplo, Idalina Bota sente que os seus direitos continuam a ser violados. O direito, por exemplo, de ter uma consulta, mais propriamente a área de saúde, as maternidades, onde muitas vezes não tem marquesas acessíveis, não tem as marquesas acessíveis. Algumas instituições ainda não têm a rampa de acesso, na minha condição, como pessoa com deficiência motora. Estamos nessa luta de fazer advocacia no sentido do cumprimento dos nossos direitos. E os comitês provinciais registram diversos tipos de violência contra os direitos humanos e a mais predominante é a fuga à paternidade. De janeiro até o mês de outubro, mais ou menos, que são os dados que temos compilados de forma bimensal, no universo de várias questões, nós registramos cerca de 98 ocorrências nesse período. A fuga à paternidade, a violência sexual, porque há, pronto, aquilo não sei qual é o termo que podemos dizer, aquilo é incesto, um avô violar a sua neta, por exemplo, um avô de 56 anos violar uma criança menor de 15 ou 14 anos. Um amor ao próximo, alguma coisa não vai bem, chama, haja diálogo, conversam e ultrapassam. E se verem que não há solução para ultrapassar, então recorrem às instâncias capazes da solução do problema. Vamos completar mais um ano em sede da Declaração Universal dos Direitos Humanos e para nós é um marco perceber que o nosso executivo tem levado a cabo esse processo de defesa e promoção e este é necessariamente o fórum ideal para podermos também ver os êxitos e, claro, também apresentar aquilo que são os reais desafios em torno desta temática. Além destes registros, os comitês também enfrentam dificuldades. Nem todos têm infraestruturas próprias, não é? Principalmente nas comunas e nos municípios. Muitas das vezes trabalhamos em estruturas que são emprestadas pelas administrações, tanto comunais como municipais. e temos também problemas ligados à falta de orçamento próprio para os comitês. O facto leva a que muitas ações, muitas realizações não são completadas em virtude dessas dificuldades. Nesta quarta-feira, dia do encerramento da atividade, o fórum tem na agenda o diálogo entre a sociedade civil e os delegados dos comitês locais dos direitos humanos das 18 províncias do país. Continuamos a informar para Angola e para o resto do mundo. Começaram as obras da estrada que liga Benguela, o Ila. São 303 quilómetros de extensão na Estrada Nacional 105. A empreitada está orçada em mais de 240 mil milhões de guanzas e terá a duração de um ano e oito meses. As obras de reabilitação dos 303 quilómetros da Estrada Nacional 105 no troço Lubango-Benguela iniciaram esta terça-feira. Segundo o Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, a empreitada a cargo da empresa Mercons está orçada em mais de 240 mil milhões de guanzas e deverá estar concluída dentro de 32 meses. Dentro do Programa Nacional de Intervenção na Malha Rodoviária Nacional, que neste momento no país estão em execução cerca de 3 mil quilómetros de estradas, neste momento, este troço importante fizesse parte dele. Assim sendo, esta ligação que sai da cidade do Lubango e vai até a cidade de Benguela, com cerca de 300 e poucos quilómetros, acaba por ser uma prioridade importante para que, na verdade, asseguremos um eixo importantíssimo para a recuperação das nossas estradas, mas, acima de tudo, para alavancar a economia nacional. Eu peço à empresa que está à responsabilidade desta empreitada que devemos encurtar os prazos. Nós queremos essa estrada mais cedo. Vimos que no período inicial, essa estrada gera acima de 500 postos de trabalho. E num período de pico, um período de maior obra, poderá chegar até aos mil postos de trabalho. Entendemos que é este que liga o sul ao norte, mas também é este perfil que não só vai facilitar a circulação de pessoas e bens, mas tem um pendor fundamental, porque ele também liga uma das maiores potências de economia da nossa região, da África Austral. Estamos conscientes da importância estratégica e econômica dessa importante via. Há muito que se vem discutindo para uma intervenção profunda, de modo que termos essa via em bom estado de transitabilidade, não só para pessoas, como também para bens. Para os automobilistas que circulam entre Lubango e Benguela, a reabilitação é bem-vinda. E está mal, não está boa. Nesse caso, de que liga para o capítulo, a estrada não nos favorece. Com essa reabilitação, acho que teremos menos dificuldades na via. Tipo assim, em termos de meios no carro, teremos poucos problemas de pneu, pernos, essas cenas todas, porque do jeito que está, não tem como andarmos. A estrada, de maneira que já viu o princípio do Lubango, estão a fazer um acorte de buracos. Eu acho que seria uma boa coisa. É muito bom, nos facilita também o cansaço da condução. Aconteceu hoje a primeira reunião ordinária da Comissão Interministerial para a implementação do Plano Nacional de Formação de Quadros, orientada pela vice-presidente da República. O encontro teve como principal propósito analisar as questões relacionadas ao reajuste e a composição da comissão. Com a nova composição, a vice-presidente da República assume a responsabilidade de coordenar, implementar e avaliar o Plano Nacional de Formação de Quadros. Durante a reunião, foram analisadas questões referentes ao novo Plano Nacional de Desenvolvimento do Capital Humano de Angola, 2024-2037, um instrumento de planeamento multissetorial de longo prazo que visa orientar políticas e estratégias de acordo com as prioridades do desenvolvimento do país. O Plano de Desenvolvimento do Capital Humano contempla as políticas públicas de ensino, educação e formação em Angola que, após a sua aprovação em sede do Conselho de Ministros, entrarão em vigor e que serão as linhas orientadoras e norteadoras da ação dos departamentos ministeriais. A reunião também enfatizou a importância de alinhar a implementação do Plano Nacional de Formação de Quadros com os Objetivos Estratégicos do Plano Nacional de Desenvolvimento 2023-2027 com foco no sistema integrado de formação e gestão da oferta educativa e formativa. O entendimento do Executivo é que as políticas públicas de ensino, educação e formação fazem parte de um ecossistema. E, estando dentro de um ecossistema, há aqui a necessidade de criação de uma perspectiva e de uma visão de conjunto. A responsabilidade de formar quadros, professores para trabalharem nas escolas do ensino técnico-profissional é responsabilidade do ensino superior. Portanto, tem que haver aqui entre estes dois setores, entre a procura social de quadros, nomeadamente de professores, e oferta de formação para professores, que é da responsabilidade do ensino superior, uma coordenação e uma articulação para que o perfil destes professores estejam de acordo com aquelas que são as necessidades elencadas e determinadas pela procura, que é o Ministério da Educação. A Comissão Interministerial do Plano Nacional de Formação de Quadros é composta por membros de diversos ministérios e órgãos e tem a responsabilidade de assegurar a coordenação e cooperação entre instituições relacionadas à educação, formação de quadros, ciência e tecnologia. Empresários do Catar querem investir em Angola nos setores da agricultura, mineração, hotelaria e turismo. A intenção foi manifestada no encontro que a Câmara de Comércio e Indústria de Angola manteve com os empresários da Câmara de Comércio e Indústria do Catar. A intenção foi manifestada durante o encontro entre uma delegação da Câmara de Comércio e Indústria de Angola e a Câmara de Comércio do Catar, realizado no fim de semana, em Doha, em que foram debatidos aspectos relativos a um futuro intercâmbio empresarial entre os dois países em vários ramos. O presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angola, Vicente Soares, disse que além de identificar oportunidades de negócios, a deslocação da delegação angolana ao Catar também tinha como objetivo a assinatura de um memorando de entendimento entre as Câmaras de Comércio dos dois países, não se tendo concretizado, por imperativo de agenda da parte catar. O responsável afirmou ainda que a Câmara de Comércio e Indústria de Angola está a trabalhar neste dossiê há algum tempo, com apoio do Ministério das Relações Exteriores, através da Direção de Cooperação e da Embaixada Angolana no Catar, estando tudo pronto para a assinatura do protocolo nos próximos tempos. Na reunião, ocorrida à margem da nona edição do MED em Catar e em que a delegação do país do Médio Oriente foi chefiada pelo primeiro vice-presidente da Câmara do Comércio, Mohamed Bin Al-Kuhari, Os catars colocaram questões específicas sobre as modalidades para se investir em Angola, bem como a proteção de investimentos, tendo recebido os devidos esclarecimentos. E hoje ficamos por aqui e desejamos um bom resto de dia a si e aos seus. É sempre um prazer tê-lo do outro lado. Fique bem. Fique bem, boa noite. Até o nosso próximo encontro. Fique bem, boa noite. Fique bem.